Salve, salve, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire e no vídeo de hoje, galera, dia 1º, né? 30, hoje é 30, ou é 31, é 1º, mano? Tô na dúvida, dia 1º de julho, galera. Tá começando hoje mais um vídeo, agora somos exatamente meia-noite e 2 minutinhos. Vamos entrar aqui no Free Fire pra falar aí, galera, que chegou e atualizou agora o novo passe de Elite. Agora a gente vai poder conferir aqui dentro do próprio jogo, do servidor brasileiro, o que que vem no nosso passe de Elite, mano? O que que tem aí de diferente? Eu já fiz a assinatura do novo passe de Elite, eu fiz aquela assinatura mensal, né? Onde todo mês já vai ser comprado automaticamente. Não posso dizer ainda que eu recomendo esse tipo de assinatura, até porque também é necessário que você tenha ou uma conta Mercado Pago associada à sua conta Gmail ou cartão de crédito, né? E eu acho que nem todo mundo, pelo menos eu acho que nem todos os meus inscritos têm isso, né, mano? Então, por enquanto, eu ainda não sei como é que funciona, eu fiz esse mês pra ver como é que vai funcionar aí no próximo passe de Elite, né? Mas vamos lá, galera. Vamos até aqui, ó, novo passe de Elite, lançamento, redenção, clicar em atualize já. Eu já atualizei, então ele já vai direto pras missões aqui. Vamos ver a animaçãozinha. Essa animaçãozinha a gente já tinha visto, né? Olha só. Cara, tá bonito, hein? Caraca, mano. Olha só que da hora, velho, essa animaçãozinha. Maluco. Eita. Ó a outra. Caracoles. Eita, porra. Muito da hora, velho. Muito da hora a atualização. Tá bonita pra caramba aí esse passe de Elite. Eu achei que a animação tá bem bonita. Comentei, olha, tem um 13 ali. E como sempre, cara, sempre nesses videozinhos, videoclip de apresentação do passe de Elite, tem alguns easter eggs de algo que está por vir, né? Então aqui, eu já tô vendo aqui o quê? Uma cidade, meia... Uma cidade mesmo, né? Com rua, semáforo ali, tudo quebrado. Tá? Então pode ser. Será que vem um novo mapa? Não sei se vocês viram, cara. A Garena, ela tinha postado uma imagem. Eu vou tentar editar esse vídeo. Vou postar aí pra vocês verem. Ela tinha postado essa imagem aí, ó. De vários outros mapas. Incluindo aí, ó. Nova York, né? E essas outras cidades que estão aparecendo aí, cara. Que eu não recordo agora, na hora de direção, eu coloco a imagem. Então, será que isso aqui seria um easter egg para uma nova cidade que tá chegando, mano? Cara, a Garena, ela é danada pra colocar esses easter eggs assim dentro desse espaço de Elite, né? Fica aí, fica aí. Minha pergunta. Comenta aí, galera. O que você acha? Será que isso aqui vai ser referente a uma nova cidade que tá chegando, cara? Hã? Hã? Deixa o like aí, mano. Que eu não pedi você deixar o like, não. Então deixa aí. Vamos entrar aqui e vamos ver o que que tem. Como eu tenho o passe, né? Eu desbloqueei o avatar animado exclusivo da coleção. Eu desbloqueei as recompensas. Nique vermelho a bater. Isso aqui tudo aqui já tá ok, porque já comprei, né? Aqui, ó. Jogando minha décima nova temporada do passe de Elite. Vamos ver aqui. Já posso coletar tudo aqui. Já vou coletar logo tudo pra ver o que que tem. E, galera. Eu acho que eu vou zerar esse passe de Elite até sexta-feira, hein? Olha só. Já ganhei aqui o tacozão aqui. O bastão arame farpado. Eu achei que ia ter uns arame mesmo, cara. E não uma pintura, mano. Ah, ficou feião. Não sei se vocês lembram, cara. Quem é da antiga. Tem um taco aqui no Free Fire que tem uns arame mesmo. Uns pregos, né? Esse aqui, mano, é só pintado, velho. Achei que ia ter. Então, vamos lá. Desbloqueei esse avatarzinho aqui, ó. Avatar Revolta. O Free Fire está próximo. Desbloqueei a camisa, já que tem fúria. E o bastão farpado, ok? Então, eu já vou equipar os dois ali. Equipado. Já desbloqueou também aqui o Jeep. A gente vai estar dando... Jeep não. O caminhão monstro, né? Redenção. A gente vai estar dando uma olhada nele já, já. Já vou equipar ele. Já desbloqueei aqui a primeira... O colete ruínas da guerra. Desbloqueei também o Bane Raiva da guerra. E o Avatar Redenção. Avatar Redenção. Esse aqui eu não vou pôr. Vou deixar só esses daí. Esse daí eu achei bonito. Esse aqui também não vou equipar rápido ainda não. Ok. Pronto. E o que foi que é esse aqui, mano? A skin feminina, cara. E a gente vai estar olhando aí a skin feminina pra dar uma olhada nela. Como que ela é. Olha só, mano. É bonita aqui, hein, cara? Tá bem bacana ela. Achei legal. Vamos ver aqui, ó. Desbloqueado. Ok. Pronto. E vamos ver o que tem mais pra frente aqui. Pra galera que comprou o passe vai estar recebendo aí com 80 emblemas. Essa prancha. Não achei bonita. Achei ela bem simples. Em vista das outras que foram lançadas ultimamente. Essa aqui tá bem simples. A prancha Apocalipse. O emote. Esse aqui eu vou tentar pegar hoje ainda. Hoje ainda são só 50 emblemas. Eu acho que vai estar fácil de pegar, né? Fazendo as missões, ó. Esse emote é bem da hora, velho. Eu achei bem bacana. É o emote laçada, né? Não tem como escapar de mim. Muito da hora. Vamos ver o que mais tem aqui. A camiseta aqui pra quem não comprou o passe. Vai estar desblocando com 110. Esse outro banner aqui, ó. Bem da hora também. Deixa eu ver o que mais tickets. A caixa de loot, cara. Olha só essa caixa de loot. Não achei legal porque é uma caixa simples, padrão. Acho, né? Só tem umas animações. Mas é padrão devido ao formato dela ser padrão. E com 165 emblemas, essa outra prancha. Já essa prancha aqui já tá mais bonitinha, cara. Mas eu, sei lá. Ainda tá no formato de prancha, mano. Acho que seria legal se eles fizessem, né? Uma prancha com aqueles outros formatos mais bonitão, tá ligado? Eu acho que ficaria mais bacana. Mas tá bom. Vamos ver o que mais tem. A pedra da evolução com 180, né? Pra galera que vai querer pegar aí a próxima incubadora. E com 200 a mochila, cara. A mochila redenção. Olha, mano. Que é bem bonita ela, hein, cara? Olha aí, ó. Essa aqui é a primeira. A segunda. E a terceira. Mano, sei lá. É um bonito que se torna feio, sei lá. Não dá pra saber o que é isso. Não dá pra saber se é uma joelheira. O que é isso? O paraquedas aqui com 200. Deixa eu ver. Eu pulei aqui. Aqui tem um banner também, ó. Pra quem não comprar o passe. Legalzinho. E com 225 vem a skin principal, mano. Que é essa aqui. Onde tem o cabelo. Cara, cabelo da hora, velho. Gostei do cabelo. Olha só isso aqui. Essa fuleiragem, mano. O que é isso? Só uma paradinha ali no queixo. A blusa. A peitoral, né? Que tem 13 ali pelo meio aqui no peito aqui dele, ó. 13 UUR, né? War, guerra, né? Raid, guerra, né? Raid, guerra, né? Alguma coisa com guerra. E aqui a calça. A calça eu achei legal. Achei bem bonita essa calça. Os detalhes dela é bem humana. Não tem nada de se... Já tem sim. A gente não tinha visto o braço aqui. É robótico. É impossível, mano. A Garena fazer uma skin que não tenha nada robótico, né? E a calça, mano. E, ó. É, aliás, o sapato. Bem bacana essa bota. Ruinas da Guerra. Vamos ver aqui, cara. A feminina. Como eu passei por ela direto. Porque eu já vi a minha direta. Não deu de ver ela aqui. Cadê ela aqui? A feminina. O cabelo. Mano, esse cabelo é muito da hora, hein? Mas é robótico também, né? Mas é da hora, ó. Tem movimento. Esse aqui correndo vai ficar muito legal, hein? Aí, ó. Detalhe aqui no braço. Achei bem bacana aí na parte da camisa. A calça também tá bacana. Tem essa fuleiragem assim ali. A camisa. Não sei se esconde colete. Mas eu acho que não. Porque... Esconde colete? Não. Esconde mochila. Eu acho que não esconde porque ela não tem nada pendurado aqui nas costas, tá? Normalmente as skins que tem alguma coisa pendurada ali nas costas são as que esconde. Cadê a do jeep? O jeep? Vamos ver que o jeep... O jeep não é um carro monstro. Aí, ficou bacana, velho. Bonitão ele, hein? Deixa eu ver a masculina que eu não vi se ela escondia mochila. Mas eu acho que não. Ela não tem nada nas costas, né? Ó. Não. Ela tem um paninho ali. Bem. Já a gente vai ver. Ó, é. Três das vezes, é aquilo que tá aqui ainda, recarga cyber. 500 diamantes você pega aqui na máscara, eu achei muito pouco. E, cara, eu achava que essa skin aqui não ia voltar tão cedo. Eu tenho ela, eu ganhei da primeira vez. E ela vai voltar agora. Essa skin aqui, ela tá voltando, mano. Ela não era uma skin que tá sendo lançada agora. Ela tá voltando. É verdade. Bem, galera, comenta aí o que você achou, mano, desse passe de elite. Será que ele tá bacana mesmo e tal? Eu vou equipar aqui o colete aqui, as meninas da guerra, que eu achei bonito. Pena que ele não esconde colete, né? O pacote feminino aqui, eu não vou usar ele. É feminino, eu vou deixar fechado. Assim como ele, eu tenho esse outro aqui, ó. Também todo fechado. Tenho esse aqui, fechado. Tenho esse aqui do passe passado, fechadinho também os dois. Tá, tem muita coisa fechada ainda que eu não abri, velho. Tem esse aqui, esse aqui é muito bonito, mas não abri, também tá aí. É, muito bem. Vamos lá. O Arma Royale, galera. Arma Royale vai estar atualizando amanhã, né? Faltam 24 horas praticamente, ó. Amanhã, à meia-noite, atualizo o Arma Royale. E vai ser a Scar, tá? Eu já mostrei um vídeo dela. Vou estar até passando aí, ó. Essa Scar aí é a que vem no próximo Arma Royale, cara. É uma Scar muito bonita. É a Scar meia camuflada no estilo ali pra jogar ali no novo mapa Kalahari, né? Cara, ficou legal. Bem, voltando pra cá, então é isso aí, galera. O vídeo por enquanto. Se eu tiver alguma novidade até as 3 horas da manhã, até as 4 horas da manhã, a gente volta aqui e faz um outro vídeo pra vocês. Enquanto isso, vamos ficando com esse vídeo aí. Deixa o like aí. Comenta o que você achou desse passe de Elite, se tá bonito ou não. E é claro, cara, eu ia ter... No próximo vídeo, eu vou estar mandando salve aí pra quem pedir salve nesse vídeo aqui, tá? Eu vou estar fazendo salve aí bonitinho, aparecendo na tela aí o seu nome, o seu comentário, beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e eu fui!